Gente, bem-vindos a outro vídeo do meu canal. O React da Isabela Boscovi fez sucesso, tá quase em mil views, né? Muitas pessoas gostaram do vídeo, tem muitos likes, e considerando que eu gostei muito de falar da deusa, da melhor crítica de cinema do mundo, eu decidi fazer um react, o último react, porque já queriam falar de outros youtubers brasileiros e outras coisas, mas eu queria muito falar sobre a crítica que ela fez de dois filmes de terror que eu gosto muito, que é Hereditário e Midsommar. Eu não vi ainda crítica, então vamos ver se eu concordo com ela ou não, mas se concordo ou não concordo, não importa, o importante é escutar a perspectiva desta mulher brilhante, que conhece muito bem do cinema e da humanidade, então vamos lá. Obrigado a todos, se inscrevam se quiserem continuar assistindo meus vídeos, eu tenho muitas coisas, coloco muitas coisas nos short stories, nos reels, e também tenho um TikTok muito famoso, né? Então, vai lá e se inscreve. Hoje, finalmente, Hereditário entrou na Netflix. Então, finalmente também, eu decidi fazer aquilo que eu já devia ter feito há muito tempo, fazer um vídeo sobre Hereditário e aproveitar a oportunidade para juntar nele também Midsommar. São os dois longas que o diretor Ari Aster fez até agora, tem um terceiro para ser lançado o ano que vem, Bo Is Afraid, ou Bo Está Com Medo, com o Joaquim Phoenix. Um filme terrorificamente perfeito. E, não há dúvida, entre os diretores revelação do terror dos últimos anos, ele certamente é um destaque. Olá, pessoal, o ano está quase no fim e é hora do Buscas. Ela está fazendo tanta grana, eu quero chegar nesse ponto, gente, pelo amor de Deus. Mas ela já está fazendo muito patrocínio. Então, vamos lá, 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 vamos passar, passar, pronto. Minha ideia nesse vídeo, então, é tentar descobrir junto com vocês o que torna o trabalho do Ari Aster tão especial. Pode parecer que o Ari Aster foi de zero a cem com Hereditário, mas não é bem assim. Ele tinha feito vários curtas-metragens antes, nos quais ele foi aprimorando. São essas coisas que ela é tão boa. Eu também, eu jurava que era o primeiro filme e que ele não tinha muita experiência, o diretor desses filmes. Mas não, ele estava fazendo outras coisas, olha. O que, para mim, talvez seja a melhor marca registrada dele. Ele tem várias, mas essa talvez seja a fundamental para qualquer diretor de terror. É a habilidade em manejar o ponto de vista. É o quanto um diretor está revelando ali no quadro daquilo que causa medo e o quanto ele está deixando só sugerido para a sua imaginação trabalhar e o quanto ele está deixando também, portanto, para o personagem saber do que o espera. O Ari Aster não só tem o dom inato de manejar o ponto de vista, como ele faz com ele outra coisa ainda que eu acho altamente eficaz, no sentido de provocar medo, aflição e angústia. Isso aí é importantíssimo. É hereditário para as pessoas que gostam de terror e para as pessoas que gostam do cinema. Lá no ano de 2014 foi uma revelação. Todo mundo estava falando desse filme e todo mundo estava falando que merecia ser indicado Oscar. E eu lembro quando assisti a primeira vez, uma coisa que chamou muito a minha atenção é que depois de tantos filmes de terror como Conjuro, Anavela, Anavela, a primeira bonequinha, tantos filmes de terror que falam muito do sobrenatural, que falam muito do medo físico das pessoas, o medo da violência, do ataque, da dor. Ele, com o hereditário, mostrava outro tipo de medo. O que a Isabelle está falando. Mostrava angústia. Mostrava angústia. Mostrava esse medo humano. Essa incerteza. De um jeito psicologicamente tão perfeito. Que você assistindo o hereditário, você ficava como que comprava a briga dos personagens. Porque a incerteza que eles têm, a angústia que eles têm, é igual ou pior que o risco de vida que eles correm. Porque o terror também é isso, né? A pessoa está em perigo. Mas além de que está em perigo, a angústia de não saber o que está acontecendo faz de hereditário um filme absurdamente entretenido. Entretenido. Bom, um filme perfeito para ficar duas horas com boca aberta, chocado, sem conseguir sair da história. É impressionante. Você é inseguro sobre quem está vendo aquela cena. E com isso ele cria em você aquela situação altamente incômoda de que talvez você não devesse estar vendo isso. Era uma coisa que não era para você ter testemunhado. Lógico que terror é uma... é uma coisa verdade, né? Porque eu, sinceramente, ficava chocado. Mas, claro, cria muita repulsão. Porque, como eu falei, é muito angustiante. A angústia nas pessoas gera muito desconforto. Muito desconforto. Eu imagino, assim, que muita gente pode ter assistido e ficava como... Porque eu estou assistindo isso aqui. Mas continuam assistindo, porque eu não sou para a prima. Uma coisa muito pessoal e cada um sabe onde o sapato aperta. Na primeira hora e meia, Hereditário pisa em todos os meus calos. Eu senti aquele pavor no cinema de, assim, do couro cabeludo pinicar, a boca ficar seca, você sente que o sangue está fugindo do seu rosto. Eu fiquei mal. Mal como poucas vezes eu fico hoje em dia com um filme de terror. E é lógico que é para isso, exatamente, que eu assisto filmes de terror. Essa primeira hora e meia, então, 100% de rendimento. Ih, nem bolacha, nem biscoito. Relaxa. É a vida, sim, as promocidas. Na Americanas, você acha? Ele cria um clima altamente doentio. A mãe da Toni Collette, com quem ela teve um relacionamento péssimo a vida inteira, acaba de morrer. Então, a primeira sensação dela é de alívio. Mas dura pouco, porque a filha de 13 anos dela, que era grudada na avó, está mais estranha ainda do que sempre foi. E olha, a Millie Shapiro faz um papel incrível aqui. Ela me causou um mal-estar danado durante o filme. Entre o alívio e a culpa e a preocupação, então, a personagem da Toni Collette está completamente descontrolada. A Toni Collette é uma atriz que, com frequência, recorre ao overacting. Elas exageram tanto. Mas este aqui é o lugar perfeito para ela fazer isso, que ela faz também. O medo, o nervosismo. Eu nunca tinha pensado nisso. Ela faz overreacting. É verdade, ela às vezes atua demais. Mas faz parte, né? Tem atores e atores. Eu gosto muito disso. Esse carisma que ela tem. Não tinha percebido e sabendo. Mas é. A personagem dela encaixa muito bem com esse overacting, com essa atuação forçada. O narcisismo, a instabilidade, o nojo dela, que são operísticos. E fazem um contraste super definido com o marido dela, que é um sujeito que não acredita no que está acontecendo, não acredita nas explicações sobrenaturais. Pois é que este diretor, eu não sei se ele é homossexual, eu não sei se ele é uma minoria, mas o fato é que ele faz com que os homens héteros sejamos o pior, tipo o pai ou o marido de Toni Collette, é o cara mais bosta do mundo. E a mesma coisa que o namorado da Florence Spock em Midsommar, outro filme que ele vai comentar. Gente, é uma coisa como por que vocês fazem os homens héteros parecer tão ruins? Sendo que a gente é. A gente é, mas igual. Que a mulher dele está encontrando e é interpretado pelo Gabriel Byrne, que é um cara que, às vezes, involuntariamente, e outras vezes com bom efeito, como aqui, costuma fazer uma cara assim, meio mansa, meio de paisagem. A certa altura, tem uma das cenas mais tenebrosas que eu já vi num filme de terror. Quem já assistiu Hereditário, sabe qual é. Quem ainda não assistiu, eu vou dar uma dica. O irmão mais velho da Milly Shapiro, interpretado pelo Alex Wolfe, está no carro com ela. E acontece uma coisa, uma coisa absolutamente indescritível. E daí, esse menino vai desmoronar. ele vai se desintegrar psicologicamente. Essa cena é pra se matar. Vocês têm que assistir o filme. É uma sensação de sufocamento, de que algo mais horrível ainda está para acontecer, e que você não sabe o que é, e que é muito acentuado pela participação nessa parte do filme da grande end-out. Para quem não está ligado, a tia Lídia, de O Conto da Aia. Outras duas coisas importantíssimas em Hereditário, e importantíssimas também em Midsommar. Primeira, a trilha sonora, que é uma obra-prima da apreensão. Fez meus nervos virarem corda de violino. Outra coisa é a fotografia. Tanto em Hereditário quanto em Midsommar, o Ari Aster trabalha com o Pavel Pogorzelsky, que eu acho um gênio. Repare como, são dois filmes que usam muita luz. Midsommar é terror a sol pleno. É com o sol do meio-dia ali, constante. Não sei se ela vai falar depois, porque é problema que estou assistindo a crítica, mas Midsommar é um filme sobre a Suécia. Sobre alguns personagens americanos que vão lá na Suécia para o Midsommar, e toda a temporada de verão lá, que é super claro. E é verdade, o que faz esse filme tão assustador, é que tudo é claro. Então, muito diferente dos filmes de terror, que são escuros, que você tem que fazer aos seus olhos, porque não tem luz, Midsommar não, Midsommar tudo tem sol, tudo tem cores super vivos. E o diretor de fotografia, na minha opinião, no filme de Hereditário, é bom. Acho que ele é bom. Mas é Midsommar, o segundo filme, que saiu em 2019, está em outro nível. Outro nível. O tempo todo. E mesmo Hereditário, embora tenha cenas mais sombrias, usa muita luz também, ambientes muito claros, uma luz mais leitosa, menos aguda, menos exposta do que é de Midsommar, mas é muito incomum isso num filme de terror. E é uma colaboração fundamental, porque não só a qualidade da iluminação do Paul Gorzelsky, como também as mudanças de lente deles são perfeitas. A última meia hora de Hereditário, para mim, revela um outro traço do Ari Aster, que é muito interessante, embora, neste caso em particular, eu acho que ele não tenha funcionado tão bem. Eu acho que quando o filme começa a querer explicar realmente tudo o que está acontecendo, para mim, vira sempre uma decepção, porque nenhuma explicação é tão convencente quanto aquilo que você imaginou, as coisas que você fabricou na sua cabeça. Nenhuma delas é tão boa, é tão assustadora, quanto aquilo que você sentiu e a que você não quis nem dar forma, de tão... vou ter que discordar, porque ela é muito inteligente. A Isabelle seguramente pensou numa super história absurda, porque é um mistério, a gente não sabe o que está acontecendo. Nos dois filmes, os dois filmes têm muito suspenso, mas para pessoas como a gente, mortais, que a gente não faz teoria de conspiração, eu fiquei, sim, muito chocado com a revelação. Nos dois filmes, acho que mais no primeiro, porque no segundo era muito óbvio, mas no primeiro foi dez, e no segundo, ainda sendo óbvio, foi muito tenebroso. Terrorizante que era para você. Então, eu acho que a hora que o pessoal começa a andar ali pelas paredes e pelo teto e tal, para mim, flerta com o ridículo, que é uma coisa que ele faz também no Extraordinário Midsommar, mas de uma maneira muito mais desconcertante, com um efeito que, em vez de tirar você do terror, potencializa o absurdo da situação. O mais louco de tudo é que Midsommar é basicamente um breakup movie. É um filme sobre um casal de namorados rompendo o relacionamento. A gente tem a Florence Pugh, maravilhosa, como uma moça que vive em aflição. Ela tem uma irmã que tem sérios transtornos mentais, e quando ela começa a ligar para a irmã, liga para a irmã, liga para a irmã, não atende, não atende, não atende. Começa a ligar para os pais, eles não atendem, não atendem, não atendem. Ela fica absolutamente desesperada, pressentindo o pior. Ela não tem coragem de dizer isso para o namorado, porque ela está ligada que ele está meio cansado das crises familiares dela. Mas o fato é que as piores expectativas da Florence se confirmam numa cena que é horrível de olhar. Aquilo que aconteceu com a família da Florence é mostrado, reparem, numa sequência de takes quase fixos, numa luz gélida, porque a gente está num lugar que está no alto inverno, e num silêncio que acabaram comigo. É daquelas coisas que a gente pensa, se eu pudesse desver, eu desveria, porque isso aqui vai me assombrar. Gente, é verdade. Não tinha pensado em nada disso. No começo, tudo isso que ela está falando da Florence Park e com a família, Pure Park, não sei como é o nome dela, mas o começo, o primeiro arco, não vou falar muito bom, porque já falei muito bom, mas é verdade. Tipo, quando você tem uma fêmea de terror, no começo você tende a se assustar, você tende a ter emoções fortes, mas em Midsommar ele joga uma bomba no minuto um com a família dela, do que acontece com a Enigma e o que ela faz com os pais. Joga uma bomba, você começa a filme com o meu Deus, o que eu estou assistindo. Só por causa dessa tragédia tétrica que o namorado da Florence, o Jack Rainer, ainda não deu o fora nela. Mas ele fica visivelmente incomodado e sem saber o que fazer, quando ela meio que se convida para viajar com ele e um grupo de amigos dele, todos homens, para uma comunidade rural na Suécia em que se comemora o solstício de verão de acordo com rituais arcaicos. A desculpa é que o tema é do interesse do doutorado de um dos amigos dele, mas não era, era só para se livrar dela mesma, um plano que obviamente dá errado. Reparem no plano invertido no momento que eles estão chegando na comunidade de carro, não é um truque novo, mas aqui é usado com muita propriedade e reparem desde o momento em que eles põem os pés lá em toda a direção de arte. Não existe uma pintura na parede, um quadrinho, um bordado numa roupa que aqui não tenha um significado e que de certa forma, se a pessoa puder prestar muita, muita atenção, que já não conte a história. Quando ela chega lá, é uma gente estranhíssima. É uma comunidade que vive de maneira rústica, seguindo costumes arcaicos, todos se vestem de branco e são felizes ao ponto da demência. Logo que eles chegam, eles ganham uns cogumelos alucinógenos e a Florence começa a ver coisas ali com o sol apino naquele lugar no meio da mata que são lindas, de ver, altamente perturbadoras, porque é a natureza se deformando. Uma coisa que ele vai usar muito o Ari Aster durante esse filme. A certa altura, a personagem da Florence é toda vestida de flores, é um vestido imenso de flores, uma guirlanda na cabeça e as flores parecem que estão vivas. Tem o efeito alucinógeno dos cogumelos, mas tem algo mais, tem algo que transpira de completamente descarrilhado nessa comunidade. Quando eu digo que aqui o Ari Aster consegue usar o absurdo, o exagero, o ridículo de maneira muito eficiente, da maneira como eu acho que ele queria ter usado naquela meia hora final de hereditário, prestem atenção, lógico, naquela cena em que todas as pessoas com mais de 70 anos sobem até um lugar alto. O que acontece é medunho de uma maneira tão inesperada e tão... Esse filme Midsommar consegue ter mais choques, consegue você ficar muito mais ó, que é digitário. Essa cena também é muito doida, cara. Todo mundo está assistindo, os velhinhos e... Não vou dar spoiler, mas é muito engraçadamente cômico e trágico e traumático. exagerada que eu meio que caí no riso, mas era um riso puramente nervoso. E muitas coisas mais desse tipo vão ser usadas durante todo o filme. O Ariaster, talvez essa seja a outra grande qualidade que destaca ele tanto, não tem nenhum medo, que ironia, de trabalhar no limite. Hereditário já tinha muitos elementos de folk horror ou terror folclórico, terror antropológico. aquele tipo de terror que foi super popular nos anos 60 e 70 principalmente, em que uma pessoa é confrontada com rituais e superstições primitivos. Em Midsommar, porém, o Ariaster põe o pé nesse acelerador e enfia ele. É verdade. Colocaram fotos de Midsommar, mas de Hereditário tem muita coisa de folclore mesmo, sabe? A história da bruxa e de não sei o que, eu não vou dar spoiler, mas como vai se revelando, você vai descobrindo que é bem trivial, né? Trivial não me refiro a trivial, eu me refiro a folclórico, assim, bem antigo, bem lendário, sabe? Até o fundo. E é lógico que em Midsommar, o Ariaster conta com uma parceira divina na Florence Pugh, que é uma atriz muito mais contida do que a Toni Collette, por exemplo, mas que justamente por isso, nos momentos em que ela se descontrola, causa um impacto imenso. Aquela cena em que junto com outras mulheres num dormitório da comunidade, ela entra numa crise de mania e grita e geme cada vez mais é absolutamente antológica. E tudo isso, no fundo, é o processo pelo qual a Florence vai se livrar do namorado que não a valoriza, não a compreende, não a quer. E vai ser o breakup mais macabro de toda a história do cinema. Hereditário concorda, concorda. É uma coisa que a gente tem que apreciar muito da personagem da Florence Pugh, porque ela é uma atriz que quando aparece, aparece muito forte, e ela consegue ser silenciosa e dá atuações incríveis, mas esse cinema em que ela está gritando, acho que merece um Oscar. Muito mais medo, pelo menos naquela primeira hora e meia, do que Midsommar, que transita muito mais no território da estranheza. Mas eu recomendo que se veja eles na ordem para que se confira a evolução técnica, a evolução na artesania do roteiro e principalmente a evolução do destemor, da intrepidez do Ari Aster, de um filme para o outro. Se aquela meia hora final de hereditário era, em grande medida, consciente ou inconscientemente, uma concessão ao costo médio do terror, em Midsommar ele abandona isso completamente e nem olha para trás. Se ele foi capaz de dar um salto desse do primeiro longa para o segundo, imagine o que ele não vai conseguir fazer no terceiro, com o Joaquim Phoenix. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Essa mulher é top e esses dois filmes são tops. Midsommar vocês podem assistir na Amazon Prime, e hereditário ela falou também na Netflix. Eu também considero que Midsommar é muito mais superior, é muito superior, muito superior ao hereditário, mas o filme de hereditário é ótimo e para as pessoas que gostam de Toni Collette, é engraçado vê-la em um papel de terror, engraçado-me de pânico, e a última vez agora ela não gostou, mas eu adorei, então, vai a chica, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiz considerando a boa repercussão do vídeo anterior, esta última vez que vou falar de Sabele Voscovi por um tempo, vou fazer outros vídeos que agiram outros youtubers falando mais sobre o final do ano, enfim, se cuidem, gente, feliz final de ano, feliz ano novo, muitas coisas boas para vocês em 2023, muita felicidade, muita abundância e muito dinheiro, porque dinheiro é importante, e saúde, muito importante, saúde, e amor, tudo de bom para vocês, tchau, tchau. 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 Tchau.